Desce e não esquece Começa a debatar pra ver se o nosso corpo aquece Sentado, é volando Nossos corpos suados, nós desembrasados A vibe bateu também Deslizando, encaixando Nossos corpos suados, nós desembrasados A vibe bateu também Sentado, é volando Nossos corpos suados, nós desembrasados A vibe bateu também Deslizando, encaixando Nossos corpos suados, nós desembrasados A vibe bateu também Que menina louca tá mexendo com minha mente Prepareu na guila e pro clima ser diferente Pra fora pra relaxar Deixa a brasa esquentar O clima tá quente, é tanta fumaça no ar Desce e não esquece Começa a debatar pra ver se o nosso corpo aquece Desce e não esquece Começa a debatar pra ver se o nosso corpo aquece Sentado, é volando Nossos corpos suados, nós desembrasados A vibe bateu também Deslizando, encaixando Nossos corpos suados, nós desembrasados A vibe bateu também Sentado, é volando Nossos corpos suados, nós desembrasados A vibe bateu também Deslizando, encaixando Nossos corpos suados, nós desembrasados A vibe bateu também Vem, vem, vem Yeah Oh, oh Vem, vem Ah, Marlinho Que parada louca Você em cima de mim Tá sentando com pouca roupa Toda louca E eu aqui Bebendo, senhora Ser comigo até o fim Aproveitar o agora Chapada de uísque e ginho Talvez a gente conscientemente A gente saiba Que nós dois já são a noite Mas nada Vem balançar Vem balançar Vem balançar essa raba Vem balançar Vem balançar Vem balançar Vem balançar essa raba Vem balançar Vem balançar Vem balançar essa raba Vem balançar Deixa a onda bater A noite virar Que hoje o dia acaba Só quando a gente acabar Deixa a onda bater A noite virar Que hoje o dia acaba Só quando a gente acabar Deixa a onda bater A noite virá Que hoje o dia acaba Só quando a gente acabar Deixa a onda bater A noite virá Que hoje o dia acaba Só quando a gente acabar Que parada louca Você em cima de mim Tá sentando com pouca roupa Toda louca e eu aqui Bebendo sem hora Ser comigo até o fim Aproveitar o agora Deixa a batalha e o risco Talvez inconscientemente A gente saiba Que nós dois é só a noite Mas nada Vem balançar Vem balançar Vem balançar essa raba Vem balançar Vem balançar Vem balançar essa raba Deixa a onda bater A noite virá Que hoje o dia acaba Só quando a gente acabar Deixa a onda bater A noite virá Que hoje o dia acaba Só quando a gente acabar Deixa a onda bater Deixa a noite virá A noite virá Que hoje o dia acaba Só quando a gente acabar Deixa a onda bater A noite virá Que hoje o dia acaba Só quando a gente acabar Já vem balançar Vem balançar Vem balançar Vem balançar Essa raba Vem balançar Vem balançar Toda louca, ela vem com pouca roupa Foi descendo sem limite e subiu, parou na minha boca Toda louca, eu mal cheguei Ela já me pegou no escuro e ninguém viu Estou chafando com você O nosso amor bateu, deu pt Como é que não apaixona Se ela é porra louca que nem eu, que nem eu Como é que não apaixona Num beijo saliente que ela deu, que ela deu Como é que não apaixona Se ela é porra louca que nem eu, que nem eu Como é que não apaixona Num beijo saliente que ela deu, que ela deu, que ela deu É o Marlinho e o Tino Flow Que é isso Marlinho? Obrigado pelo convite, irmão É o Tino Flow Toda louca, ela vem com pouca roupa Foi descendo sem limite e subiu, parou na minha boca Toda louca, eu mal cheguei Ela já me pegou no escuro e ninguém viu Eu chafando com você Nosso santo bateu, deu pt Como é que não apaixona Se ela é porra louca que nem eu, que nem eu Como é que não apaixona Num beijo saliente que ela deu, que ela deu Como é que não apaixona Se ela é porra louca que nem eu, que nem eu Como é que não apaixona Num beijo saliente que ela deu, que ela deu Como é que não apaixona Se ela é porra louca que nem eu, que nem eu Como é que não apaixona Num beijo saliente que ela deu, que ela deu, que ela deu Ela me olhou de cima a baixo Perguntou minha idade Foi aí que eu vi maldade nela E tretou com uma amiga pelo simples fato Dela ter ficado comigo na festa Tô na intenção de jogar seu jogo E deixa você ganhar Ah, você rebolando me deixa louco Eu tenho que te falar Senta, arrasta, com calma, com calma Quica, deslize, não para, não para Senta, arrasta, com calma Quica, deslize, não para, não para Ela me olhou de cima a baixo Perguntou minha idade Foi aí que eu vi maldade nela E tretou com uma amiga pelo simples fato Dela ter ficado comigo na festa Tô na intenção de jogar seu jogo E deixa você ganhar Seu jogo na festa Tô na intenção de jogar seu jogo E deixa você ganhar Ah, você rebolando me deixa louco Eu tenho que te falar Senta, arrasta, com calma, com calma Quica, deslize, não para, não para Senta, arrasta, com calma, com calma Quica, deslize, não para, não para Senta, arrasta, com calma Quica, deslize, não para, não para E o nosso esquadro já tirei da prateleira E o seu cheiro já saiu do meu colchão Mas você não sai da minha mente, não Novinha E aquele abraço que só você sabe dar Sinto saudade do seu jeito de me olhar Então vem pra cá Então vem pra cá Deixa eu te beijar Te deixar louquinha Vamos namorar Deixa o tempo passar A noite todinha Então vem pra cá Deixa eu te beijar Te deixar louquinha Vamos namorar Deixa o tempo passar A noite todinha A noite todinha E o nosso esquadro já tirei da prateleira E o seu cheiro já saiu do meu colchão Mas você não sai da minha mente, não Novinha E aquele abraço E aquele abraço que só você sabe dar Sinto saudade do seu jeito de me olhar Então vem pra cá Então vem pra cá Então vem pra cá Deixa eu te beijar Te deixar louquinha Vamos namorar Vamos namorar Deixa o tempo passar A noite todinha Então vem pra cá Deixa eu te beijar Te deixar louquinha Vamos namorar Deixa o tempo passar A noite todinha Melhor eu ir Tudo bem Vai ser melhor só Se tem que ser assim É que pensando bem Nunca existiam nós Só eu que pensei na gente Na que demorei Pra terminar Dói Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se faz de povo não tem jeito não Só a vida Pode explicar Talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor Você pensando em madrugada Agora a gente não consegue dizer nada além do que Adeus Talvez a gente se prendeu pelo caminho Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada além do que Adeus Melhor eu ir 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 Meuples Sabe não consigo entender Quando Chego perto de você Fico todo burro e na tua Senti teu calor perto de mim Eu nunca senti um amor assim Mas aí existe outra pessoa Tomou conta do meu pensamento Agora só você e eu Não controlo o meu sentimento Porque, porque o meu coração é seu É seu, é seu Eu desejo te querer É seu, é seu Toda noite quando eu sonho com você Só seu, só seu Na hora do prazer Só seu, só seu Eu acho que eu nasci pra ser só seu Léu, amigo, vou te marcar Sabe, não consigo entender Quando chego perto de você Fico todo burro, rindo à toa Senti teu calor perto de mim Eu nunca senti um amor assim Mas aí existe outra pessoa Tomou conta do meu pensamento Agora só você e eu Não controlo o meu sentimento Por que, porque o meu coração é seu É seu, é seu Eu desejo te querer É seu, é seu Toda noite quando eu sonho com você Só seu, só seu Na hora do prazer Só seu, só seu Eu acho que eu nasci pra ser só seu É seu, é seu Eu amei Nem sempre se calcula o risco Mesmo assim, eu amei Desprendecei tantos sorrisos Mas no fim eu chorei Mas deixa eu chorar Eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho Pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado O amor passou e fez estrago E o melhor é me fechar Me fechar Aí você vem e me deu proteção Baixou minha guarda, mexeu com emoção Tirou o fulminante do meu coração Já era, já era O amor quando pega não dá pra correr Pode até ferir, mas eu quero viver Eu por esse risco se for por você Já era, já era O amor, eu amei Nem sempre se calcula o risco Mesmo assim, eu amei Desprendecei tantos sorrisos Mas no fim eu chorei Mas deixa eu chorar Eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho Pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado O amor passou e fez estrago E o melhor é me fechar Me fechar Aí você vem e me deu proteção Baixou minha guarda, mexeu com emoção Tirou o fulminante do meu coração Já era, já era O amor quando pega não dá pra correr Pode até ferir, mas eu quero viver Eu por esse risco se for por você Já era, já era Aí você vem e me deu proteção Baixou minha guarda, mexeu com emoção Tirou o fulminante do meu coração Já era, já era O amor Já era, já era É o marido 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 Obrigado.